Ela vem jogando a raba Eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combino o vinho e a... É o DJSC que te pega bolado e te deixa forte Te deixa forte Tô botando nela buildings É só catucada no barraco da favela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcê tá começando sangrando, eu não vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcê tá começando sangrando, eu não vou parar Se tua porcê tá começando sangrando, eu não vou parar É assim, indecisa, posso gravar Xinga e me pede, me manda embora e me pede pra lutar Ele é vincular, que passa na mentira, você não dá pra espreitar Uma hora que é carinho, outra hora ela quer dar Depois que é minha sentada, uma hora que é carinho Outra hora ela quer dar Na noite pede um beijinho Depois que é minha sentada Outra hora que é carinho, outra hora ela quer dar Coisa pede um beijinho, depois que é minha sentada Outra hora que é carinho, outra hora ela quer dar Depois que é minha sentada Ela vem jogando a raba Eu sou eu, pica das galáxias Encaixo, perfeito ela encaixa Combino o vinho e a... É o DJ SC que te pega bolado e te deixa forte, te deixa forte Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Essa catucada no barraco da favela Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se toco, cê tá começando sangrando, eu não vou parar Se é assim, indeciso, tô assustada Xangai que me quede Me manda embora e me pede pra lutar Ela é vincular, passa na mentira, não dá pra te fixar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa Depois quer me dar sentada Um, um Um, um Um, um Um, um Um, um Um, um